Olá amigos, gostaria de levar minha saudação a todos os micaelenses, em especial a todos os profissionais da educação, aos pais, aos estudantes que compõem a nossa rede municipal de ensino. Temos recebido nesses últimos dias várias indagações acerca da distribuição do kit da merenda escolar. Principalmente porque o público beneficiado foram os pais dos alunos que são contemplados com o Bolsa Família. Ora, o Bolsa Família é, por si só, um programa social mais utilizado por todas as políticas públicas no Brasil para definir alguns critérios de que público será atendido com qual programa. Dessa forma, o município de São Miguel também julgou conveniente que esse público seria o público a ser atendido. Primeiro, por considerarmos que, de fato, é o público que mais precisa. Logicamente, sabemos e entendemos que os beneficiários do Bolsa Família, em algum instante, em algum momento, o programa tem suas falhas, mas não cabe a nós, da educação, fazermos a correção das falhas existentes no programa Bolsa Família. O fato é que desenvolvemos a ideia da entrega do kit a partir da autorização do governo federal para a distribuição da merenda escolar e definimos esse público como o público prioritário. Diante também, não só desse público, mas do valor dos recursos que o município recebe para fazer face frente às despesas da merenda escolar. Queria explicar por que não é atendido a todo mundo, pegando o exemplo do dia a dia da escola. O município de São Miguel recebe, por mês, R$ 55.500,00, aproximadamente, do Ministério da Educação, do FNDE, para fazer frente a essas despesas. No dia a dia, quando a merenda é entregue a todos os alunos, desde a educação infantil à educação de jovens e adultos, essa merenda não é entregue em valores completos, por exemplo, um quilo de arroz, um quilo de açúcar, uma margarina, uma lata de óleo, como foi feito ao kit, mas é uma merenda fracionada. Porque a merenda, cujos valores nós recebemos, significa R$ 0,36 para alunos do ensino fundamental e R$ 0,53 para alunos da educação infantil. Isso para servirmos todos os dias. No entanto, esses recursos também não são insuficientes. O município, a prefeitura, entra sempre com a contrapartida de cerca de R$ 15.000,00 a R$ 20.000,00, dependendo do cardápio servido aos nossos alunos em determinado mês. Para a aquisição deste kit, nós beneficiamos cerca de R$ 3.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 100.000,00, aproximadamente. Começamos com R$ 2.900,00, esses números acabaram sendo corrigidos porque nós fizemos uma atualização do cadastro do Bolsa Família que nós recebemos do Ministério do Desenvolvimento Social. Retiramos os alunos que já não estão mais conosco na rede, por aí eu digo que o programa precisa, logicamente, na base do Ministério do Desenvolvimento Social fazer os seus ajustes, retiramos os alunos que não eram mais da nossa rede, incluímos os alunos que já são cadastrados no Bolsa Família, mas ainda não aparece na lista do projeto Presença que o Ministério acompanha para fazer o pagamento do Bolsa Família, e nós chegamos a um número na faixa de R$ 3.000,00, R$ 3.100,00 alunos, aproximadamente, beneficiados. Isso custou ao município um montante investido da monta no valor de R$ 90.000,00, aproximadamente. Então, desses R$ 90.000,00, nós fizemos a compra do kit, fizemos a organização e começamos essa distribuição. Se nós quiséssemos beneficiar todos os alunos, os recursos que o município recebeu não seriam suficientes para atender na qualidade que o kit foi montado e nem tampouco na quantidade de itens que foi distribuído para os nossos alunos. Uma coisa que é importante a gente frisar, que no dia a dia da escola a gente observa e tem até algumas estatísticas, que nem 100% dos alunos, conforme reivindicam que seja entregue para 100% dos alunos lá na escola, eles se alimentam. Tem uns pais que estão enquadrados numa faixa melhor de renda, que possibilitam aos seus filhos levar algum dinheiro para a escola e lá eles preferem não a alimentação que é servida pela escola, mas uma outra alimentação, tipo pastel, coxinha e salgados que normalmente as pessoas vendem na porta da escola. Daí, mais uma vez, a importância da gente frisar de que este kit é de fato para as famílias que estão neste momento em maior vulnerabilidade econômica em virtude desta pandemia. Vale salientar, e é muito importante que se diga, que ainda provavelmente faremos uma nova entrega. Os erros que porventura possam ter sido cometidos, os desajustes, os eventuais arranjos que precisem ser feitos, faremos. E no mês de junho, se as aulas não retomam, logo no início de junho, conforme está programado no decreto estadual para o término no dia 31 de maio e retomarmos as aulas, consequentemente teremos que fazer uma nova distribuição do kit. E aí, nós poderemos estar, talvez, ampliando esse público, fazendo as correções, entregando o kit de fato a um número maior de famílias que possam ser beneficiadas. A princípio, fizemos dessa forma, acho a forma mais justa, mais correta. Logicamente, entendo e acredito no anseio de tantas pessoas outras que poderiam ser beneficiadas, mas, de fato, como eu disse, ratifico que, infelizmente, nem todas as famílias conseguiram acesso ao Bolsa Família. Mas, estamos atentos, estamos sensíveis, estamos na perspectiva também de buscar atender o maior número possível de alunos, disso aí, tenho certeza que desses 4.100 alunos matriculados na rede municipal, nós estamos atendendo cerca de 3.100 nesse momento. Acho um número expressivo, acho um número muito significativo, porém, a gente entende que as pessoas gostariam que fossem mais, mas, nem sempre é possível fazer o que todo mundo quer, o que todo mundo gosta. A gente sempre faz o que é possível ser feito com o recurso que se tem disponível. No mais, gostaria de agradecer, gostaria de pedir a compreensão e o entendimento de todos vocês para com essa questão do kit da merenda escolar. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus!